Olá turma, voltei. Vamos continuar. Então, aqui eu vou ler esse texto sobre três pessoas descrevendo o que elas querem ser no futuro e aqui na minha leitura eu vou sinalizar onde eu falo essas profissões, ok? Então vamos lá. Bom, quando eu cresço, eu quero ter meu estúdio e ser um artista. Eu quero pintar, pintar e pintar. Eu amo o soccer. Eu quero ser um jogador. Eu quero ser um jogador. Então, eu quero ser um jogador. Agora eu vou ler em português, ok? Bom, bem, quando eu crescer, eu quero ter o meu próprio estúdio e ser um ou uma artista. Eu quero pintar, pintar e pintar. Eu amo futebol. Eu quero ser um jogador ou uma jogadora. Então, eu quero ser um técnico ou uma técnica de futebol. Eu realmente gosto de ajudar as pessoas. Eu espero poder ajudar as pessoas com o meu trabalho. Então, eu acho que eu serei um enfermeiro ou uma enfermeira, ok? Ok? Vamos seguir. Agora a gente vai para a página. Vamos lá. 153. She was a dancer. Vamos ler aqui. Eu vou ler em português, ok? Então, vamos lá. Nossa história é cheia de pessoas famosas do passado. Inventores famosos, cientistas famosos e artistas famosos. Você sabe o nome do inventor brasileiro do avião? O que mais você sabe sobre as pessoas famosas do passado? Leia esses textos sobre pessoas famosas. Você consegue adivinhar quem são eles? Escreva seus nomes. Aqui está escrito quem sou eu, né? Who am I? Vou ler o primeiro aqui. He was a famous rock musician and an actor from the USA. His parents were very poor. He was handsome and was called the king of rock and roll. Então, ele foi um famoso músico de rock e um ator dos Estados Unidos. Seus pais foram, ou eram, né? Muito pobres. Ele era bonito e era chamado de rei do rock and roll. O nome dele é Elvis Presley. Você coloca aí no seu livro essa resposta. E vamos para a segunda. He was an African American singer. His brothers and sisters were singers too. Aqui, sisters. Porque ele teve duas irmãs, tá? He was called the king of pop. Eu sei porque eu sou fã. Então, ó, ele era um cantor africano-americano, né? Seus irmãos e irmãs foram cantores também. Ele foi chamado o rei do pop e ele é o Michael Jackson. Terceiro. She was a scientist from Poland. She was famous for her research on radioactivity. She worked with her husband and they were responsible for identifying the X-rays. She was the first woman to win a Nobel Prize. Então, ela era uma cientista da Polônia. Ela era famosa, foi famosa, né? Por sua pesquisa em radioatividade. Ela trabalhou com o marido dela. E eles foram responsáveis por identificar os raios X. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Que é o prêmio máximo. Que premia destaques na ciência, destaques em várias áreas do conhecimento. E ela se chama Marie Curie. Agora vamos ver um tópico aqui de gramática. Que é o passado do verbo to be na forma afirmativa. A gente vem aprendendo desde o sexto ano o verbo to be. Que é o verbo ser ou estar. E aqui a gente vai começar a ver esse verbo to be no passado. Aqui é a conjugação desse verbo to be, ok? E onde eu coloquei aqui em verde é o que você vai completar no seu livro. Ok? Então vamos conjugar. I was, eu era ou eu estava ou eu fui. Porque o passado, em inglês, ele pode ser o pretérito perfeito ou o pretérito imperfeito. You were, você era, você estava ou você foi. He was, ele era, ele estava, ele foi. She was, ela era, ela estava, ela foi. It was, isto era, isto estava ou isto foi. We were, nós éramos, nós estávamos, nós fomos. You were, vocês eram, vocês estavam ou vocês foram. They were, eles eram, eles estavam ou eles foram. Quando eu vou saber quando é um ou é outro ou outro, depende da frase. Eu sempre falo o quê? O inglês depende do contexto. É a frase que vai dizer quando vai ser um significado ou outro. Vamos para 154, onde vocês vão escrever frases usando as informações dadas. Então temos aqui, ba, ba, famous composer, he, German. Eu tenho que usar o verbo to be no passado. Então vai ficar assim, ba, was a famous composer, he was German. Então ba foi um famoso compositor, ele foi ou ele era alemão. Segundo, Marilyn Monroe, actress, she, American. Vai ficar assim, Marilyn Monroe was an actress, she was American. Então a Marilyn Monroe foi uma atriz, ela era americana. Ana Pavlova, dancer, she, Russian. Ana Pavlova was a dancer. Eu vou botar um A aqui. Was a dancer. Ela era uma dançarina. She was Russian. Ela era russa. Michelangelo, artist, he, Italian. Michelangelo was an artist. He was Italian. Michelangelo foi um artista. Ele era italiano. Vamos seguir agora para a próxima página. Temos aqui um para casa. Aqui, depois você volta aqui para pegar o enunciado. Preencha as lacunas usando o passado do verbo to be. Então você vai lá na página 153, pegar a colinha e colocar aqui. O was ou were. Você vai ver qual é o quê? O pronome. Por exemplo aqui. She was a princess. Porque você vai ver na tabelinha que o verbo to be do she é o was. E assim sucessivamente. Ok? Depois, você vai fazer o A e o B. Depois o homework. Aqui são as profissões. Estão embaralhadas. Desembaralhe as palavras para formar palavras que são de trabalho. Aí você vai consultar onde? A página 151. Para te ajudar. Porque lá tem todas as profissões. E no 2. Olhe para a imagem. E escreva os empregos e as profissões que você vê. Também você vai consultar na 151. Para poder te ajudar a fazer esse. E na próxima aula nós corrigiremos juntos na nossa aula. Ok, turma? Então, um beijo grande. Organizem-se. Não deixem de acessar o conteúdo da nossa plataforma. E na semana que vem a gente tem mais um encontro. Se cuidem. Bye, bye. Kisses. Tchau. 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 Tchau.